Esse sino é um legítimo sino tibetano que eu trouxe de uma viagem que eu fiz, levei um grupo de pessoas para o Nepal e para o Butão, né? Então lá no Nepal eu comprei esse sino, veja que ele é bem rústico, ele é feito à mão, e ele vem sendo pesquisado na Alemanha, nos Estados Unidos, tem profissionais usando, tem um médico americano que usa essa... Pode meditar deitada, Drica, pode. Ele usa em processo de cura de câncer, inclusive, tá? Então ele tem 11 ligas metálicas, aqui tem um som muito poderoso, tem uma frequência de cura aqui, e eu peço que você entre em ressonância com o som do sino, tá? Imaginando que você estará se conectando à inteligência que já existe dentro de você. Ninguém cura ninguém, na verdade é o nosso próprio corpo. Nós criamos as condições, quando você está fazendo um jejum, quando você está meditando, você está criando as condições para que o seu médico interior, ele assuma o papel, com toda a sua inteligência, de lhe curar. Então o que nós vamos fazer agora é essa conexão para que você possa se desconectar desse passado tóxico, venha para o presente e deixe o seu corpo trabalhando aí. É como se você estivesse fazendo um jejum aí espiritual, mental e espiritual, ou seja, um jejum no seu cérebro, deixando de nutrir o seu cérebro com aquele que não interessa, tá? Então mantenha-se respirando, lenta e profundamente, tá? E ao tocar o sino, você inspira o som do sino, imaginando que esse som estará fazendo uma faxina, uma limpeza energética dentro de você. Inspire com profundidade, com leveza, com tranquilidade. Imagina que esse som é como se fosse um banho de cachoeira, limpando, desintoxicando as células do seu corpo, tranquilizando a sua mente, o blá 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 da sua mente. E você pode dizer, pode soltar pelo nariz ou pela boca, tá? Tanto faz. O importante é que você inspire lento e profundamente, e se você quiser relaxar mais rápido, pode aumentar o tempo da expiração. Desfrute desse momento de presença, desfrute desse ar, impregnado por esse som de cura, por essa vibração curativa, essa vibração ancestral do povo tibetano, que com muito amor construiu essa peça, essa obra-prima, que vem sendo estudada e pesquisada pela ciência, com resultados incríveis. Se o pensamento vier, o sentimento vier, você apenas observa e deixa passar. Convido você para o momento presente, para o aqui e o agora, para desfrutar desse momento, deixar o passado no passado, para que você possa se libertar de mágoas, você possa exercitar o perdão e o auto-perdão, superar ressentimentos, convidar você para exercitar a gratidão, a gratidão desse momento, a gratidão por todo o conhecimento que foi compartilhado pelo Dr. Wesley, gratidão por estarmos aqui desfrutando de um momento de meditação, de um momento de paz interior, no momento em que você pode estar em paz consigo, criando as melhores condições para que o seu corpo se liberte de toxinas emocionais, mentais. Enquanto você agradece, você sente o seu corpo relaxar, você sente as suas células mais energizadas, você sente o seu sistema imune cuidando de você da forma que só ele é capaz de fazer. Você aproveita para expressar a gratidão pela vida, a gratidão pelo momento presente, a gratidão aos seus pais, a gratidão aos seus filhos, a gratidão a todas as pessoas que passaram na sua vida, porque agora você tem consciência e tudo o que você viveu e que vive hoje são trampolins evolutivos que possibilitam você ser uma pessoa melhor e transformar os desafios em oportunidades. a gratidão a gratidão a todas as pessoas